O contraventor Carlinhos Cachoeira foi condenado hoje a nove anos e seis meses de prisão pela Justiça Federal Criminal do Rio de Janeiro. Na mesma ação, o juiz Marcelo Bretas também condenou o empresário Fernando Cavendish, dono da empreiteira Delta, e outras 13 pessoas. Os dois são acusados de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Segundo a denúncia, Cachoeira e Fernando participaram de esquema de corrupção que teria causado prejuízo de 370 milhões de reais aos cofres públicos. Eles teriam usado 18 empresas de fachadas para firmar contratos fraudulentos. O caso é investigado desde 2016 pela operação saqueador vinculada a Lava Jato. A defesa de Cachoeira disse que vai recorrer da sentença.